Vamos para o jogo Lados corretos, mapa correto Primeiro jogo na tela para vocês Mapa Vila, entre F.A.R.G. e Salamandras Como eu falei lá no começo da transmissão Vale aqui uma possível classificação para o Brasileirão Série B E também nessa rodada vale a invencibilidade dos dois times Os dois times estão com 6 vitórias e nenhuma derrota Só um daqui vai sair com apenas uma derrota Vai ficar ali na invencibilidade F.A.R.G. já começa ali no seu lado de ataque É o seu mapa de escolha Então a Salamandras já vai fazendo o ban no Thatcher Vão tirando o Thatcher para esse mapa mansão É aquele ban que ultimamente a gente nem tem se surpreendido tanto A gente se surpreende quando o Thatcher acaba passando para a partida Mas de ban mesmo não é aquele ban que a gente fica assustado A F.A.R.G. vai fazendo o seu ban agora pelo lado de ataque Dois segundinhos E vai saindo a Ibana aqui Como ban de ataque do time da F.A.R.G. E eles vão começando a fazer o seu ban de defesa agora Já terminando o seu ban do time da F.A.R.G. vai banindo a mira E a gente pode ter ali um ban diferente Ou será que vai vir o Echo mesmo pelo time da Salamandras Vem muito rápido Então provavelmente vai ser o Echo O Pulse, interessante Opa Eu coloquei o Echo, é o Pulse Aqui no ban Eu acho que agora trocou Agora trocou Pulse aqui Sendo a escolha de ban do time da Salamandras É interessante porque o Echo passa Eu sempre acabo falando que o Echo passando É um... Uma coisa boa, né Porque os dois times tem que saber trabalhar ali com mais tranquilidade Nesse... Nessa partida E ter esse Echo passando vai ser interessante Montagne já aparecendo na mão do Rack ali Já vai fazendo o sexto pique também Maverick vai aparecendo no lugar do Montagne E o Maestro que foi picado vai ser no sexto pique ali Pelo time da Salamandras Trocou pra uma Valkyrie Interessante Eu vou ter que colocar meu controle pra carregar Porque Pelo que parece ele não tá funcionando Mas A gente vai ter daqui a pouquinho só O controle na tela Vou fazer o espectro Teclado Fazer o que, né Coisas que acontecem A gente esquece de colocar o controle pra carregar E é isso que a gente tem Bomb site aqui no Aviador E no Salão de Jogos Volcança operado Pronto 10 segundos restantes Tá travado Não sei o que aconteceu No jogo Mas a princípio Os atacantes estão a caminho pra localizar e desativar uma bola O princípio tá tudo certinho Ele tá meio travandinho, tá pessoal? Mas a gente vai Esperando que ele normalize Vai avançando agora o time Da FA.org Vai tendo avanço pela parte inferior aqui do Norx A gente tem o Rick fazendo o trabalho também O server tá bem lagado Achei que era só pra mim Mas realmente o server tá bem complicado aqui Vai tendo avanço pela parte inferior Quem tá por aqui é o Bassetto Já quebrou um drone O avanço vai acontecendo Ele vai fazendo prefire Vai tentando voltar Tem jogador ainda caçando O Casey também tá pela parte inferior Com a sua Valkyrie Não tem problema Eles vão fazendo O avanço pelo lado de fora Tem jogador aqui na porta principal Vai tendo prefire A rotação vai acontecendo também Lá pelo outro lado Pode ser o Bassetto E o Bassetto já consegue a primeira eliminação Agora pra cima do Norx O Norx vai garantindo a primeira eliminação Vai tendo prefire ali do outro lado Quem consegue a eliminação é o Rick Ele vai avançando pela escada principal Tem a Flash Vai colocando também Ali o Air Jab Depois esse round vai ter aquele remake rapidão Pra ver se dá uma melhorada no servidor Mas a gente vai esperando Tem ali o Air Jab Sendo jogado no Magnete Vai tendo trabalho de dronagem O Racky já vai olhando pra dentro do Bombsite Tem a abertura sendo feita ali Que foi feita dos Pixels Por aqui Vai jogar a granada Acabou não passando Vai tendo a Flash também Do Thermite E o Nemesis vai tentando segurar Quase, quase ele garante a eliminação Tá fazendo o prefire pelo outro lado O Bassetto tá lá na rotação Por enquanto o Cord vai trabalhando com o seu Thermite Tem o prefire O Racky consegue mais uma eliminação O Rick consegue lá pelo outro lado também Já consegue duas eliminações rápidas Pra cima do time das Salamandras O Cord vai avançando Lá pelo outro lado tem ainda O Bassetto marcando essa rotação E o Solado vai avançando pra cima do jogador Consegue a eliminação pra cima do Fly Blacks Por aqui Vai fazendo ali a abertura Pra ver se passa a C4 Tem três jogadores O Bassetto já consegue mais uma Se jogar a C4 pode ser boa Olha o trabalho sendo feito O Cord já conseguindo mais uma eliminação A favor do time da FA.org E o Racky já tá dentro do Bomb Site Fica sozinho contra dois jogadores Cravou na ligação Deu dano O Solado pode garantir essa eliminação Consegue deitar Vai recarregando a SMG E pode ter a chance Consegue uma Double Kill E o Solado faz a primeira eliminação Primeiro ponto, perdão Pro time das Salamandras 1x0 Tá, o pessoal pediu pra recriar Então a gente vai voltar Então deixa eu voltar pra minha tela aqui rapidão Pessoal E a gente vai voltando novamente A gente vai ter que refazer o Lobby de novo Deixa eu só mutar aqui O Desktop Vamos ter que refazer, né? Daquele tempinho Vamos Reiniciar o Game aqui Só pra ter certeza Isso aqui a gente fecha A gente dá um jeito pra ver Se o controle começa a funcionar agora Porque daí Se o controle funcionar A gente já começa Já volta a usar o controle também, né? Então Deixa eu abrir o jogo de novo Vai tentando organizar É muito cabo no meu Na minha mesa Que eu acabo me perdendo todo Então a gente vai fazendo isso, né? 1x0 pro time da Salamandras Conseguiu ali Conseguiu O O Solado Conseguindo duas eliminações Ali nesse finalzinho de round Dando um belo round Eu vou colocar aquele timerzinho, tá, pessoal? Só pra eu conseguir organizar Eu também vou aproveitar Pegar uma aguinha Então vou colocar 10 minutinhos aqui de timer Mas a gente já volta, tá? 10 minutinhos No máximo A gente volta E daqui a pouquinho A gente tá com o jogo de volta na tela pra vocês FA.org E Salamandras Valendo a invencibilidade E a primeira colocação Nessa sétima rodada, beleza? Então daqui a pouquinho A gente volta Com essa partidaça Que acabou de começar E já tá 1x0 Pro time da Salamandras E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 2x1 Legenda por Sônia Ruberti De Jogos Legenda por Sônia Ruberti 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 Tem a Nomad Ele não avistou E abre no pré-file E não tem problema nenhum, né? Mas dá aquela olhadinha nos frags, né? Depois de três rounds, né? Legenda por Sônia Ruberti 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 Nemesis já voltou O Casey também tá segurando por Sônia Ruberti Junto com o Blacks Vai tentando segurar, vai tentando segurar Belo trabalho, né? Do time da FAORG E aí, né? No teclado, né? Case com o case com o case com as suas defesas Então ele vai voltando, né? No teclado, né? Coloquei, vai tentando encontrar ali Agora vai fazer o trabalho Seagrarti Vai começando a afunilar Lá, né? No teclado, 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 né? Tá explicado, né? No teclado, né? No teclado, né? No teclado, né? O avanço, né? No teclado, né? Mas quem tá? Tá fazendo a abertura, né? E aí, né? No teclado, né? No teclado, né? A adronagem foi feita, né? No teclado, né? E aí, 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 né?